e aí e aí e aí agora tudo mais um vídeo para vocês do clás for o real ou royale e falou o real então hoje eu batalho ó pera aí eu hoje eu vou ter que ver se eu tenho você Galera, pera aí Bom, galera, pronto Já tenho o cacá de amigo Bom, hoje eu tô jogando Clash Jogou ótimo Já passando em andamento Puma fiscando Só na aula que eu percebi Que eu esqueci meu óculos Pra quê? Pode ir agora Tá, então eu te espero Ai, ai, ai Não Galera Hoje eu vou tentar jogar Bastante de dois cacá Pra me melhorar Deixa eu ver Um, mil, dois mil Três mil Quatro mil O quê? É Que XP É o que, amigo Então Pode ir, pode ir Pode Nível três Olha o tanto, velho Mil Não Eu não tenho chegado direito Você tá vendo É dois mil É dois mil Isso aí Dois 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 Eu preciso de três mil De dinheiro Mano Mano Tem barril de goblins aqui Ô, barro de bairro Pra mim pôr ele Em que nível Porque Deixa eu ver Nível dois Tem razão Mano Ele é mil, mano Mil Mil Mano Mano Nossa Sério Que dava Nossa Deixa eu ver Arqueiras Ô, noventa e sete Arqueiras Se quiser fazer Não vou pôr ela Ninha Só Beleza Eu tô com 32 mini P.E.K.K.A.S Eu quero melhorar Ela pro nível máximo Eu quero melhorar Ela pro nível máximo Eu também quero Eu quero Upar bastante Car Também Pode falar Galera Eu vi isso No G.E.L.A.S Mano Pera aí Mano Tá Tchau 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 Há Eu quero Me pra ver um pouco Pera aí Vão baixo aqui Pera aí Ô, bruxa Internet Há Jesus Cristo Não Isso aqui não dá Não Pera aí Opa Dá Dá Olha, uma mini pétala de não vai servir pra nada E o marionte de batalha Porque ele já para E vem aqui Meu Deus Mas tem meia prazo Uh, meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Aqui eu acho que dá pra virar Vai, Príncipe Mano E aí pro corredor ele vai pegar já a torre Meu Deus Meu Deus Ele tinha acabado de novo Não é Ae, beleza Tá quase morto Tá, tranquilo, favorável Bum Bum A vez que ele tira Tipo, ele tem que usar, né O pomerê vai tirar esse passo da vida Mano, não é fácil Mano, não é fácil Mano, não é fácil Mano, não é fácil Mano, eu não fiz Mano, eu não fiz Mano, eu não fiz Mano, mano, velho Mano, mano, velho Mano, mano Mano, velho Exército Tranquilo Eita Empate Ah Não, não é fácil Não, não é fácil Eu não estou a 7 Não, não é fácil Não, não é fácil Aperta Você tem a outra Até que você é a faca E eu defendo Calma, por favor Como não Que não fizer Porque os caras É o meu pensamento Sabe por quê? Não, eu fui o pé Não, eu fui o pé Não, eu fui a 7 Para não ter meu pé Bom, bater não Tá vendo? Mano, eu vou trocar pelo menos Duas cartas Duas cartas Que são boas Não Calma, não vou ter Não, eu fui o pé Mas põe Caraca Mano Não, não, não Não, não Não, não A minha tem nível 5 Não sei A minha tem nível 5 A minha também tem nível 5 Calera Calera Eu já gravei o vídeo Calera 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 Calera